Então, uma das conveniências que vem com um dos apresentadores é refletir sobre essas coisas boas que os apresentadores anteriores comentaram. Então, eu tenho o luxo de repetir coisas sobre as quais eles já falaram. Eu preciso falar mais próximo ao microfone, ok? Obrigada. Então, eu vim falar hoje sobre o novo cenário da Suécia, da Europa. Os apresentadores falaram sobre isso. O mercado de capacidade é um tema incrível. É uma parte de um cenário maior de operadores de mercado. Então, antes de falar sobre os mecanismos de capacidade, gostaria de deixar com que saibam que o cenário sobre o qual estamos falando... Talvez vocês tenham ouvido sobre a Comissão da União Europeia. Tem um grande pacote de medidas. Acho que alguém mencionou isso. Uma parte desse pacote é sobre desenhar o mercado. E essas regras ao desenhar o mercado, há um lugar para os mecanismos de capacidade. Então, como o mercado funciona e as regras europeias sobre isso. A razão pela qual surgiram essas novas regras é majoritariamente sobre a proliferação de renováveis como fonte de energia. O que nos fez refletir e nós ajustamos as nossas regras de mercado devido aos renováveis. E talvez o resumo dessas medidas que surgiram são mais mercados, refinando os conceitos dos mercados, até mesmo os da União Europeia. Eu não vou entrar em detalhes, porque é sobre isso que falaremos aqui mais detalhadamente amanhã. Vou falar sobre algumas manchetes sobre essas medidas de mercado. Basicamente, o que queríamos, a causa dos renováveis intermitentes, é que esses operadores possam trocar e agir mais próximos do tempo real. Então, há regras que se asseguram de que essa troca e a tomada de decisões sejam otimizadas entre os membros dos mercados, os participantes dos mercados. Nós temos regras para se assegurar de que nós temos um balanceamento do mercado. Os recursos disponíveis podem ser transportados para além das fronteiras, como é feito hoje em dia. Nós também temos algumas medidas que requerem operadoras de transmissão de serviços para agirem em conjunto com além das fronteiras, dada a interação e a naturalidade da integração da União Europeia. Isso nos permite trabalhar mais internacionalmente. Então, nós tentamos propor regras que proíbem membros que não estejam em regularidade com essas medidas. Então, nós temos prêmios reguladores que não estão no formato final, mas não estão confinados. Então, os Estados-membros devem seguir certas regras quando eles escolhem regular. Então, esses preços finais devem estar refletindo o preço de mercado. Então, deve prover espaço suficiente para o custo e refletir outras coisas no mercado. Então, uma parte disso, esse tipo de medidas que nós achamos que era importante colocar na legislação. Então, esse é o contexto no qual as regras nos mercados de capacidade falam. Ok, vamos lá. Eu acho que isso é apenas para ilustrar que hoje em dia nós temos um número grande de mercado que operam algum tipo de mecanismo de capacidade que mineram em coisas... Esses países estão em amarelo e aqueles mais escuros são os países que consideraríamos como tendo somente energia. Então, eles estavam isolados e confinados aos parâmetros da União Europeia. Mas, nos últimos anos, nos últimos dois anos, eles ficaram mais numerosos e provavelmente estão mais próximos do centro do continente. Eu quero dizer, França, Alemanha... E essa é uma parte da Europa que é fortemente interconectada. Então, o que acontece em um país? Tem um impacto grande em outro país da União Europeia, na parte continental da Europa. Então, esses mecanismos de capacidade são no centro da Europa. Então, França tem mecanismos de capacidade e outros países têm planos de obter mecanismos similares. Então, há uma necessidade crescente. Nós temos algumas regras sobre isso. Não que as pessoas apenas introduzam mecanismos de capacidade. Na verdade, estamos considerando em países vizinhos. Se você começa apenas com a energia, como eu disse antes, existem os números de países que costumavam ser. Você vê outros países na União Europeia que estão usando pagamentos extra para capacidade, para estar disponível. Você talvez tema que uma introdução de um pagamento ou um esquema mudaria a forma como gera a energia no mercado. Mas isso pode se apoiar em tipos de pagamentos de capacidade, de energia, que talvez eles reduzam pagamentos de energia. E nós podemos nos beneficiar de pagamentos de capacidade se tem um impacto grandioso em outros mercados. Então, isso é um tipo de discussão na União Europeia que pode reformular o nosso pensamento quando propomos as regras. Então, na Europa, provavelmente no continente da Europa, nada importa mais do que os mercados de capacidade são introduzidos ou não e que tipos de mercados de capacidade são introduzidos. Só apenas para ilustrar os elementos que... São reformulados. Estão importantes. Eu vou retornar a isso. Uma outra pergunta importante é os nossos mercados de capacidade. Nós temos uma preocupação de capacidade. O único lugar onde há essa preocupação é no mecanismo de capacidade. Então, quais características eles deveriam ter? Isso é um outro grupo de coisas que nós prestamos atenção. Porque estamos na União Europeia e porque somos da Comissão Europeia. É importante que... Que os mercados de capacidade e de energia trabalhem além das fronteiras da União Europeia. que eles não estejam isolados, não confinados para apenas Estados-membros, mas que levemos em conta a contribuição dos vizinhos em segurança e suprimento. Então, devemos ter certeza de que a capacidade alocada fora do Estado-membro pode participar no mecanismo de dentro da fronteira. Nós ouvimos sobre isso, do Frederic. Nós provemos as regras para geradores e gostaríamos de participar de mecanismos de capacidade sobre a emissão de CO2. Que altas emissões de CO2, indústrias que emitem, não serão mais permitidas a participar. Isso é uma parte do grande bloco que temos legislado. Então, a lógica básica é... Nós temos a necessidade. Há uma necessidade de mecanismos de capacidade? Se você tem um déficit, a lógica vai é assim. Você deveria olhar para o seu mercado de energia e deveria ver se há ou não há impedimentos possíveis, regulatórios, problemas regulatórios e regras que não permitam os mercados trabalhem como eles deveriam estar trabalhando, que não permitem com que os preços subam e ou haja escassez no mercado, ou outro colapso, outros problemas sobre os quais eu falei. Isso permite... Talvez seja que os preços para os consumidores sejam regulados e nós podemos os recuperar com o preço completo. Isso reflete as condições do mercado. Se você tem uma preocupação como essa, você deveria olhar para essas possíveis reformas do mercado. Uma dessas reformas possíveis... Uma diminuição de preço. Há uma lista de reformas de mercado nessa regulamentação. E uma delas é diminuir os preços, que os Estados-membros deveriam considerar introduzir quando eles veem um problema de adequação. Então, o mercado de capacidade só deve ser introduzido em problemas que não podem ser adereçados por reformas de mercado. Quais são esses problemas que não podem ser adereçados por reformas de mercado? Bom, não há uma resposta específica na regulamentação para isso. Mas há um foco forte, uma ênfase em reformas de mercado, porque acreditam que a compreensão é que podem ser adereçados por isso. Então, devem olhar para o mercado antes e depois pensar em mecanismos de capacidade. Talvez isso seja um resumo simplificado da lógica básica de mecanismos de capacidade. Muito importante. Vamos falar brevemente sobre critérios de design. É muito importante que seja utilizada na capacitação, no mercado de capacidade. Isso, novamente, é muito importante. Nós precisamos ter certeza de que a troca de eletricidade, além das fronteiras, permaneça tão intacto quanto possível para os mecanismos de capacidade. Então, aqui, para determinar questões de adequação ou não, existe uma avaliação de adequação na União Europeia. E isso deve ser levado pela ENT-CEOE. Nós precisamos ter uma previsão para os próximos 10 anos disso, ano por ano. Então, isso deve nos informar, os Estados-membros, quais questões provavelmente irão emergir ou não. Eu já falei para vocês que essa avaliação não mostrar nada para se preocupar, nenhum mecanismo deve ser introduzido. Todos os membros sentiram que, em um nível europeu, o único critério que eles poderiam continuar ou não, para introduzir um mecanismo de capacidade, eles se asseguraram de que as regras finais se referissem à adequação nacional. Então, se eles não gostassem do resultado da avaliação, eles poderiam desafiar a uma final avaliação. Então, há umas... Isso existe detalhadamente nas diferenças de questões da União Europeia e a nível nacional. Isso provavelmente não é tão importante na perspectiva brasileira. Porque vocês são apenas um país e não 28. Tem um grupo de regras de segurança. Qual é o padrão que esse sistema deveria ter, alcançar? Aqui, normalmente, se você for um Estado-membro, não há regra que estabeleça uma parte de... Essas reservas de segurança. Nem mesmo, naquele caso, no padrão de um dia em dez anos. É simplesmente um mercado que acredita que vai ter as capacidades necessárias. O requisito europeu é esse daqui. A União Europeia sentia que não existe... Não existia mais necessidade para dizer para os Estados-membros qual é o padrão que deveria ser seguido. Deve haver liberdade para eles estabelecerem o padrão de segurança deles. Só existe um marco legal que... Alguns elementos que eles precisam considerar. E nós falamos do valor dessa carga. E tem um valor para formar essa carga perdida, por exemplo. Isso daí é a ideia de entrar... É uma entrada para o padrão de confiabilidade. O B está lidando com o custo da entrada. O B estava falando do custo de entrada. E no termo de regulamentação... Essa é outra coisa que eles precisam levar em consideração. Enquanto nós temos a liberdade para estabelecer o limite, eles têm que levar em consideração esses níveis aqui. Que determinam o padrão de segurança de fornecimento. Que vai ser. Eu acho que eu passei demais aqui. Eu acho que é o mesmo problema que teve antes com o Craig. O próximo. Aqui eu já mencionei antes para vocês que há... Alguns requisitos de design para o mecanismo de capacidade. Basicamente, existe um reconhecimento de dois tipos básicos de reconhecimento. Que é um mecanismo de mercado que é o PJM ou na França, o GB, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, o GB. Esse daqui é um tipo de mecanismo que é reconhecido. Outro tipo que é reconhecido são as reservas estratégicas. E nesse sistema, tem um bem ou vários bens ou vários geradores que são retirados do mercado, que não participam do mercado e eles são colocados nessa reserva. E eles só operam quando o mercado não conseguir atender as demandas do mercado. Então, na União Europeia, tem esses dois tipos de mecanismos que são reconhecidos. E eles são os princípios de design aqui. Eles estão listados nas regulamentações. Deve haver uma seleção transparente baseada no mercado, da remuneração e dos fornecedores. No geral, os sistemas têm que ser abertos para todos os tipos de geradores de energia. Seja o vento, seja a energia elólica, a energia solar. Todo mundo que pode gerar capacidade deve ser capaz de participar desse mecanismo. Para reservas estratégicas, nós também damos novas regras ou requisitos novos. Eu já falei para vocês que um requisito muito importante é ele não participar do mercado, esse participante, essa interessada, ele só é usado quando o mercado não conseguiu fornecer energia suficiente. Então, o que isso significa quando o mercado não conseguiu fornecer? E, provavelmente, o que mais importante, o que acontece com os prêmios, os preços que são necessários que os participantes pagam naqueles momentos ou naqueles períodos onde as reservas estratégicas estão sendo utilizadas. E esse preço tem que ser bem alto, ele tem que ser um valor alto que as pessoas vão ter que pagar para que, num momento de necessidade. Esse tipo de critério de design ou regras, elas são utilizadas para garantir, em relação às reservas, que as pessoas, os fornecedores, os grupos de equilíbrio que são utilizados, eles estejam se levando em consideração os riscos que podem acontecer quando o mercado não dá energia suficiente, não pode fornecer energia suficiente. E é necessário para que as pessoas pensem nisso e elas comprem capacidade suficiente para que eles tenham os recursos disponíveis e, num ambiente que é atual, para que eles não fiquem utilizando essas reservas estratégicas. E essa é a importância de fazer isso. Nós queremos que, nós temos momentos que as pessoas tenham colocado regras menos ricas, e, assim, os participantes do mercado vão ficar mais irresponsáveis e eles vão ficar confiando mais nessas reservas. E eles só devem ser utilizados como um último recurso e não devem ser utilizados com frequência. Então, de forma resumida, existem um número de critérios para o design que nós vamos, que são utilizados para garantir que os mercados de energia fiquem intactos em relação aos mecanismos e aos mecanismos de capacidade. Aqui eu falei sobre a participação entre os vários países. Se tem um país que está interconectado com os seus vizinhos e esse país pode importar em eletricidade em tempo de necessidade, então, qualquer tipo de cálculo que é adequação tem que levar, assim, isso em consideração aos vizinhos, a contribuição dos seus vizinhos. Esse é um aspecto, mas nós podemos ir mais adiante e nós perguntamos não só para levar em consideração a contribuição do vizinho, mas pagar por isso. Isso não é muito simples, não é fácil de pôr isso em prática, isso ainda não foi implementado na União Europeia. Há algumas experiências sendo feitas nessa direção, mas agora nós temos um manual para mostrar quem deve fazer o que e para que isso aconteça. Então, a contribuição do vizinho terá que ser paga, na mesma proporção que a contribuição das instalações que estão dentro do próprio país. Então, eu não vou entrar em detalhes porque existe um manual, ele não é tão importante para vocês aqui, mas na perspectiva da União Europeia nós temos que considerar os 28 países membros e temos que garantir que eles consigam trabalhar juntos e esse é um elemento muito importante na nossa consideração. E, finalmente, os padrões de emissão. Aqui, eu estou simplificando, né? As usinas a carvão, depois de algum período, elas vão ter que ser retiradas desse mecanismo de capacidade. Então, as partes existentes, elas vão ter que sair desse mecanismo a partir de 2025. As que estão sendo construídas agora, as que estão sendo colocadas no mercado, elas não podem participar dos mecanismos de capacidade. Algumas exceções a isso são... Essa é a regra. Existem algumas exceções, mas essa é basicamente a regra. E o padrão é estabelecido em padrões de emissões de CO2, 550 gramas, por quilowatt usado. Se você estiver acima disso, você não pode participar no mecanismo de capacidade. Se você estiver abaixo, você pode participar. E isso é para garantir que os compromissos de capacidade, provavelmente os de longo prazo, que são possíveis na União Europeia, não sejam comprometidos, não estejam comprometendo aqueles objetivos, que é a redução da emissão de CO2, que no longo prazo, para entrar na energia livre de CO2, que é o nosso futuro. É daí que eles estão vendo. É provavelmente desnecessário dizer que foi muito bem debatido durante o processo legislativo, porque alguns outros Estados-membros, em especial a Polônia, elas dependem extremamente, dependem muito nas suas usinas de carvão. E outros países queriam garantir, além da Polônia, que existe uma liberdade para as usinas de carvão, para elas ficarem no mecanismo ou serem permitidas. Esse é o tipo de discussão que nós tivemos, e é o tipo de compromisso que você pode ver nesse slide aqui. que isso é uma situação. Então, eu vou deixar aqui, eu vou terminar aqui. Esse é o tipo de marco regulatório da União Europeia. O que eu gostaria que vocês lembrassem é que o foco no nosso manual não são os marcos, o mercado, é como se tornar o mundo melhor. E isso tem um grupo de regras e feito como eu apresentei para vocês hoje. Muito obrigado.